Que Deus abençoe a todos, assim como está escrito, abençoarei o nosso pão e a vossa água e eu te errei do vosso meio toda a vossa enfermidade. Nós estamos preparando esta água aqui no altar já há semanas, há semanas para fazer chegar na tua mão nesse domingo às 9h30 da manhã gratuitamente. Você não vai pagar nada por isso, absolutamente nada, mas uma coisa eu garanto, quando essa água entrar no teu organismo vai ser o próprio Jesus, a própria luz, a própria vida entrando em você. Porque ele disse, eu sou a água da vida, então quando essa água, quando você beber dessa água e ela entrar em você, a luz vai entrar para jogar, lançar fora trevas, lançar fora doença, câncer. Essa semana duas pessoas foram curadas do câncer aqui por meio do tratamento e não será diferente nesse domingo. Eu quero conclamar, convidar todos os doentes, vem, desempregados, desesperados, aflitos. Vem para cá, Avenida Dom Helder Câmara, 6088 em frente ao Arena Park. Você vai receber a água que representa o próprio Deus.